Música Olá, bom dia, são 9 horas e 58 minutos, o Boletim Tempo, manhã desta terça-feira já está no ar. Polícia prende o grupo que pretendia praticar assaltos na Zona Leste de Manaus. O grupo foi preso durante uma abordagem a esta Kombi na Avenida Altaz Mirim, no Bragamende, Zona Leste. Com eles foi encontrada uma escopeta. Para a polícia, os suspeitos se preparavam para praticar assaltos na área. Foram presos Ádrio dos Santos, Carlos Chances, Júlio Dantas e Roberto Rodrigues Júnior. Ainda segundo a polícia, denúncias anônimas alertaram sobre o veículo estacionado e sobre os ocupantes em atitude suspeita. Na delegacia, eles afirmaram que iam praticar assaltos. Todos devem ser encaminhados à cadeia pública de Manaus. O corpo de um homem ainda não identificado é encontrado em um ramal com sinais de tortura. Suspeito de causar acidente, que matou o engenheiro, presta depoimento. Vamos ao nosso resumo de notícias. A vítima é do sexo masculino e ainda não foi identificada. O corpo foi encontrado na noite dessa segunda-feira por policiais militares no ramal da Praia Dourada, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O homem estava com os braços e pernas amarrados e com ferimentos de tiros na cabeça. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. O motorista responsável pelo acidente foi identificado como Tiago Dinelli Lima, que causou a morte do engenheiro Heitor da Silva, de 56 anos. O suspeito depôs ontem na delegacia especializada em acidentes de trânsito. Em depoimento, Tiago disse que não prestou socorro porque teria batido a cabeça no acidente e desmaiado. Ele disse ainda que foi socorrido por uma pessoa não identificada e levado a um hospital da capital. Tiago revelou que só soube da morte do engenheiro no dia seguinte, quando foi até a delegacia registrar o acidente e foi informado do óbito. Ele foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O inquérito sobre o acidente ainda está em andamento. Carlos Fábio Monteiro, Alberto Nascimento e Silvana Nobre formam a tríplice lista dos procuradores mais bem votados pelos membros do Ministério Público Estadual do Amazonas. Os três nomes seguem para apreciação do governador José Melo ainda esta semana. A partir daí, José Melo terá 15 dias para escolher o Procurador-Geral de Justiça, que comandará o MP Amazonas no bienio 2016-2018. Organizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, uma campanha quer chamar a atenção para um problema de saúde mundial, o suicídio, e ele pode ser evitado. Aos 32 anos, Francisco vive um drama, a luta contra a dependência química. Eu comecei a tomar cerveja, comecei a beber, beber e usei a droga. Comecei a cheirar, fumar, pedra. Aqui no Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos, na M010, Francisco tenta se livrar de um mal que quase o fez tirar a própria vida. Foi depois de tentar o suicídio que a família de Francisco decidiu pegar a estrada e fazer o tratamento longe de casa. Ele está internado aqui no Centro de Reabilitação há 25 dias. Esta é a primeira vez em oito anos que ele passa tanto tempo sem usar drogas. Além do contato com a natureza, os dependentes químicos participam de oficinas, do artesanato à pintura. A arte é um canal, né? Um canal é uma mão amiga para muitos que se acham incapacitados de exercer uma profissão, de exercer sua cidadania, né? O uso de drogas é só um dos fatores que podem levar ao suicídio. As principais causas hoje de transtornos mentais relacionados a suicídio são depressão, transtornos de humor e transtornos pelo uso de substâncias, álcool ou outras drogas. O setembro amarelo quer alertar para um problema silencioso, algumas vezes invisível. Segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, 96% dos casos de suicídios poderiam ter sido evitados. Os números apontam também que, em média, quatro pessoas tiram a própria vida por semana aqui no estado. É, nem todo mundo tem uma segunda chance. Francisco sabe disso e quer aproveitá-la da melhor maneira quando sair daqui. Dar valor à minha família, que eu tinha deixado de se perder, que tinha se adoecido junto comigo, eu não tinha visto isso, né? E viver intensamente o hoje, o agora, o momento. Não quer tarde para recomeçar. Começou nesta segunda-feira, na capital, a campanha de vacinação antirrábica. Cães e gatos devem ser vacinados. Seu William aproveitou logo o primeiro dia. Eu achei importante trazer ela, né? Porque sabe que é caro a consulta, outras vacinas. A vacinação de cães e gatos na capital começou hoje e vai até o dia 26 de outubro. A meta é vacinar mais de 200 mil animais. 220 pessoas estão envolvidas na campanha. Já está a 37ª campanha de vacinação antirrábica animal que a Prefeitura de Manaus faz. Uma campanha que tem se mostrado um sucesso desde os anos em que tínhamos raiva humana em Manaus de forma epidêmica. E esse trabalho garante exatamente que esse cenário não retorne. Os cães e gatos podem ser vacinados também nos distritos de saúde. Na Zona Leste, esse posto no Instituto Federal de Educação funciona a partir das 8 da manhã. Mas é de casa a casa, gratuita. As pessoas estarão identificadas com o crachá, com o fardamento, para que também tenham segurança na abordagem das famílias. A vacina é gratuita. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3625-2655. Estudo do IBGE revela que a expectativa de vida do brasileiro aumentou e a população de idosos no país deve triplicar até 2030. Dançar, dançar, dançar. Esta é a rotina da Dona Lúcia há sete anos. E põe a fôlego nisso. Se tivesse mais, mais fariam. Se é para entrar no ritmo, aos 61 anos a Dona Elizabeth não fica para trás não. Quando a gente vai adquirindo uma certa idade, precisa-se fazer uma atividade. Porque os ossos já não são os mesmos, né? Dona Francisca também não para. O que tocar, ela dança. Dia de sexta-feira, venho de manhã, sombra às sete horas da noite, depois que termina a tarde da sede. Se dançar é bom, imagina pedalar todos os dias com todo esse gás aí, aos 78 anos. Quando eu vim aqui, eu era depressiva, eu tinha nervoso, só queria estar trancada dentro de casa. Minha filha me trouxe aí, eu estou ótima. Daqui pra frente eu estou cada vez melhor. Tem muito idoso movimentando o corpo e a mente. Meu pai é zé, está pegando os rostos. Este grupo dá um show no teatro. Com essas atividades, a todo momento nós estamos movimentando a memória, que é muito importante. Decorar texto, muitas das vezes um esquece, a gente toma a iniciativa de improvisar na hora. E aqui nós não levamos a consideração um fator assim, idade. Nós somos, apesar de idosos e envelhecentes, nós somos totalmente ativos. Eles querem mais qualidade de vida, mesmo depois dos 60. E daqui pra frente, isso vai ser cada vez mais comum. Uma pesquisa do IBGE apontou que a população idosa do Brasil vai triplicar até 2050. Passará de 19 milhões para 66 milhões de pessoas. Quase 30% da população do país. Que a conquista do envelhecimento é uma conquista que o povo brasileiro e o povo do Amazonas já conquistou. Então a gente está envelhecendo, nós somos uma população que estamos envelhecendo. Então precisamos envelhecer com qualidade. A pesquisa também apontou que a taxa de natalidade vai cair. Os efeitos do aumento da expectativa de vida com a redução da taxa de fecundidade vão começar a aparecer. De acordo com a pesquisa do IBGE, a virada do perfil da população acontecerá em 2030. Mas quais serão os efeitos da mudança do perfil etário da população? Claramente que do ponto de vista das políticas públicas, será necessário ampliar o raio de ação do Estado e da qualidade de vida para que essa população idosa realmente consiga se manter com qualidade de vida e se manter com seus ganhos e seus direitos assegurados pelo Estado. O governo federal se diz preocupado com o envelhecimento da população. Teme não conseguir pagar a aposentadoria dos idosos. Mas para os cientistas políticos, não é só a Previdência que vai ficar em risco, não. Infelizmente nós não estamos preparados. Nós ainda temos muitas deficiências no que diz respeito ao atendimento, principalmente à qualidade da saúde, educação. A mesma qualidade de transporte público que dê acesso a essa população, que precisa de cuidados diferentes, precisa de uma atenção diferente. Então, infelizmente, nós não temos esse cenário hoje. E enquanto as mudanças não chegam de vez, os idosos de hoje vão continuar assim, firmes e fortes. Até quando mesmo Dona Maria de Lourdes? Até quando Deus me chamar. São 10 horas e 9 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri